Eu estou morrendo de medo, se escorregar aqui, sol dos bombeiros, essa é a pedra do baú, não vou subir mais na ponta, porque eu estou amarelando, acho que é o limite que posso chegar, Solange está lá, aí eu estou filmando, vou voltar, tinha que ter, deu o que tinha que dar, é, foi uma aventura, fui!